Eu tinha uma professora de matemática que eu não gostava nada, coitadinha. Não gostava nada enquanto professora e porquê? Porque dizia-me, lá está, específica, era matemática e eu era terrível naquilo, e eu assumo, mas era terrível precisamente por uma questão, que era quando eu queria seguir um caminho e as pessoas diziam não, não, não é assim, é assim. Então, mas porquê é que eu não posso ir por outros caminhos? E isso trouxe-me aqui, por isso é que eu trabalho de criatividade todos os dias. Mas porquê é que eu não posso ir por outro caminho? Porquê é que eu não posso experimentar? Porquê é que eu não posso tentar um outro caminho? E às vezes dava certo, muitas das vezes não, mas às vezes dava certo. Porquê não? Porquê não tentar outros caminhos? E essa professora de matemática dizia-me que era Ah, o Martim é muito bom rapaz, mas é tão mau a matemática. E está à frente da turma toda. Portanto, até mesmo, eu levava aquilo na brincadeira e ria-me, porque pronto, mas uma pessoa, lá está, um aluno com menos autoestima, neste caso, ficava destroçado à frente da turma toda. E depois vem também a questão do bullying e disso tudo, que cria isso mesmo, não é? Portanto, os próprios professores acho que não estão preparados também para a psicologia do aluno. Se for uma coisa, eu sou a favor dos professores picaçarem e brincarem na aula e fazerem parte. Não é que as pessoas tenham de ser exatamente como os alunos, mas têm de fazer parte daquilo. Eu tive um professor que era arquiteto, mas mega arquiteto. Foi ele que fez, por exemplo, os prédios ao lado do Lour Shopping. Aquilo tudo era ele que fazia, portanto, ele não precisava dar aulas. E ele dava aulas por gosto. E ele ia e estava lá e queria ensinar e estava ao lado dos alunos como se fosse parte de... Mais como... não havia tanto distanciamento, mas conseguia... Muitos professores dizem em relação a isso que é... Eu tenho que ser respeitado e tenho que impor o medo ou alguma coisa assim do género. Tenho que haver o respeito e não sei o quê. Aquele professor, por gosto, conseguia fazer com que... Ter o respeito das pessoas a brincar connosco. Conseguia ter o nosso respeito, etc. E os alunos respondiam-lhe a brincar e ele respondia a brincar também. Claro que quando se ultrapassava o limite, que havia sempre aquele espertalhão da turma que ultrapassava sempre os limites e aí era posto no lugar. Mas nunca houve problema nenhum. Portanto, acho que os professores, isto voltando mais uma vez atrás, os professores também têm essa responsabilidade, têm que ter essa responsabilidade. Que é... Existir ou fazer com que exista uma ligação entre os professores e os alunos. Porque isso vai fazer crescer o interesse também. E muito provavelmente faz com que o próprio professor consiga trazer coisas que aprendeu em casa para a sala de aula. Muitas das vezes esse próprio professor fazia isso mesmo. Trazia coisas, avanços tecnológicos, etc. Voltando, na altura ele comprava revistas de tecnologia e tentava aplicar coisas de tecnologia, não só a arquitetura, que era o que ele fazia, na aula de EVT. Portanto, estamos a falar de ele falar da arquitetura na aula de EVT. Brilhante. E nós gostávamos e adorávamos ver aquilo. Portanto, os professores também podem começar a fazer isso. E podem não. Não é podem. Devem fazer isso, mas acho que é a única forma de combater um sistema que também o está a aprender. E acho que vem de cima e não tanto os professores. Porque acho que... Claro que há muitos professores mais agarrados ao passado, mas há muitos professores que querem trazer coisas novas e não podem porque não são certificados ou porque não faz parte do programa... Não, é do programa. Como é que eles chamam? Como é que eles chamam aquilo? É do programa. Sim, exatamente. Não faz parte do plano nacional de edificação. Pá, está aqui. Pá, está aqui. E aí